Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela palavra de hoje ao poderoso Deus de Israel. Fale conosco através desta mensagem, através desta palavra de Deus. Que esta mensagem seja completada com o Teu Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Veja só meu irmão, a palavra de Deus aqui vai dizer de uma mulher que durante 12 anos ela não encontrava ali a cura. Ela havia disposto ali de uma riqueza, de um patrimônio, com um médico, tudo para ser curada, mas não se curava. Mas aí naquele momento Jesus ali, passando por toda a região e a fama de Jesus corria por todos os lados. A palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor corria por todos os cantos ali. E esta mulher colocou no seu coração que ela teria que ir de encontro com Jesus para buscar a cura, buscar o milagre. Então, ela já tinha buscado tudo o que podia através das mãos humanas. Às vezes você tem buscado tudo. Também que pode através da mão humana. Às vezes tem situação na sua vida que também não resolva, mas eu digo para você que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aquele que busca, aquele que busca de todo o coração, o Senhor diz, olha, buscareis, me achareis quando buscar de todo o coração. Esta mulher você vai ver que ela buscou de todo o coração. E quando se busca de todo o coração, obtém ali a resposta naquilo que necessita. Veja só, a palavra de Deus aqui está em Marcos 5, de 24 em diante. Diz assim, E foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava. O que era aqui? Aqui era um momento aqui no Marcos 5, 5 está descrevendo aqui que Jesus ali cura um endemoniado. E ali chega ali para ele, Jairo. Chega ali a filha de Jairo. Então chega ali o pai de Jairo, a filha de Jairo. O Jairo chega até Jesus dizendo que a filha dele havia morrido. E Jesus começa a caminhar. E começa a seguir uma multidão ali para receber milagres de Jesus. Mas veja só que ali vai dizer que uma grande multidão seguia o apertado. Mas não foram todos que seguia e apertava Jesus aqui que vai dizer que não foi todos que foram augurados. Você vai perceber que uma grande multidão ou seguia. Mas você vai ver que são poucos os citamentos onde cita que poucas pessoas ali através daqueles que seguia. Porque muitos seguiam para o curioso. Muitos seguiam para ver se era verdade. Muitos seguiam para ver, para falar mal, para fuxicar. Mas não era para buscar o milagre. Mas aquela mulher, ela entrou no meio daquela multidão. Mas dizia que uma mulher como aquela não poderia estar ali no meio da multidão. Ela tinha que estar separada. Em um canto. Então ela pegou tudo aquilo que dizia que era correto. Tudo aquilo que dizia que não podia. E foi atrás de Jesus. Ela sabia que ela poderia ser condenada. Ela poderia ser presa. Mas veja só. E uma certa mulher que havia 12 anos que tinha o fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. Despedido tudo o que tinha. E nada aproveitando antes disso ia a pior. A palavra vai dizer que ela já havia gastado muito. Às vezes você também já gastou muito tempo. Já gastou recursos. Ou às vezes não tem dinheiro nem para fazer o tratamento. Mas eu digo para você que o médico dos médicos. Ele pode te curar com a palavra dele. E digo mais. Ouvindo falar de Jesus. Ou seja. Ouvindo falar. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo falar. Correndo ali dos milagres de Jesus. Você também está vendo falar. Diariamente no meu canal dos milagres de Jesus. Inclusive tem uma campanha aí no meu canal que fala dos milagres de Jesus. Para fortalecer a fé. Aquela mulher ouviu falar do milagre de Jesus. E ela falou assim. Eu já gastei tudo. Já fiz tudo que tinha que ter feito. Eu vou atrás. Eu vou atrás daquele que pode me curar. É a minha única esperança. E ela botou toda a tua fé. Toda a esperança ali. E diz mais. E ouvindo falar de Jesus. Veio por de trás. Entre a multidão. E tocou em sua veste. Porque dizia. Se tão somente tocar nas suas vestes. Serei sarada. Ela pôs no coração dela. Que ela às vezes pela multidão. Ela não conseguiria chegar. Mas ela pôs no coração. Que se ela só tocasse nas vestes dele. Ela seria curada. Veja só que fé é essa. Veja mais. E logo lhe secou a fonte. E seu sangue. E sentiu seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus conhecendo que poder de si mesmo. Saíra voltou para a multidão. E disse. Quem me tocou as minhas vestes. E disseram-lhe os discípulos. Vê que a multidão aperta. Dizem quem lhe tocou. E ele olhava ao redor. Para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido. Tremendo. Tremendo. E tremendo. Aproximou. E postou diante dele. E disse. Toda a verdade. E ele disse. Filha. Tua fé te salvou. Vai em paz. E ser curada deste mal. Você vai em paz neste momento. Nós vamos orar. Que esta mesma paz. Que esta mulher recebeu de Jesus. Você vai receber. Esse mesmo milagre. Que ela recebeu de Jesus. Você vai receber. Na sua vida. Seja qual área que for. Eu declaro a vitória. Eu declaro a cura. Eu declaro a palavra lançada. Vai. Filho. Filha. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ser curado deste mal agora. Eu declaro na sua vida. Que você é curado agora. De todo o mal. Ó poderoso Deus de Israel. Eu declaro sobre a vida deste homem. Que este homem. Esta mulher. Agora seja curado de todo o mal. De todo o ataque do maligno. Que o teu poder. Que a tua graça. Que a tua misericórdia. Esteja sobre a vida de cada um de nós. Senhor. Eu declaro. Senhor. A vitória. Eu declaro a cura. Eu declaro. Que todo aquele processo. Tudo aquele que está travado. Repreendido. Travado. Venha a ser destravado. Que a porta que foi fechada. Abra. Senhor. Então Deus. Prospera os caminhos deste homem. Sara as doenças. Sara as feridas. Liberta esse povo que está cativo. Doente. Cansado. Oprimido. Triste. Com depressão. Com tristeza. Com angústia. Com solidão. Seja qual sentimento. Seja qual doença que for. Que caia por terra agora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Creia no milagre de Deus. Sobre a tua vida. E ser curado. Ser salvo. Creia na palavra de Deus. Porque diz. Filha, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Ser curado deste mal. Creia. Que o milagre chegou na tua vida. Amém. E graças a Deus por isso. Amém. Amém.